Acabou de fazer 18, o nome dela é Juliana Blogueira no Instagram, vive com meninas de fama Adoro lifestyle que não tem no condomínio Tô na mesa lá em Cuba, é só pra dar pra envolvida Ela é uma party Passa as férias em uma banda, ela é uma party Sempre de iPhone novo, ela é uma party Um motício na piscina, ela é uma party Sempre furando a quarentena, ela é uma party Passa as férias em Orlando, ela é uma party Só sempre de iPhone novo, ela é uma party Loomotif na piscina, ela é uma party Sempre furando a quarentena, ela é uma party Pede pra namorar comigo, eu falo no bitch, no Eu só fando essa hoe Depois passo pro meu broker Diz que eu dei camisa 9, ele nunca é o gol Ela nunca vai te dar se você dirigir um gol Ela pensa que é de Wakanda, só porque escuta a Jong Ela se acha o Bobby Marley, só porque fuma maconha Todo mundo quer pegar, mas quem ela quer ignora é o Jugboy Você sabe, pra essas bitch eu não dou bola Tem que ficar com o coração, meu mano, eu só quero você Ela não gosta de skateista, ela prefere os faixas putas Se vim procurar caô, eu tiro a peça da gaveta Sabe que eu passo por cima como se fosse uma carreta Se meti um cabeceiro a 1 Não, mano, não me cansado Não, mano, não me cansado Mistura Adidas com Nike Não cuidou, perdeu a nega por mais brabo da cidade E ela sempre quieta do meu lado Sou Caetão do Paco, que sabe que é irritado Sempre me manda mensagem, mas já tá ficando chato Lhe bota o micro com a minha circulação Muito boa Muito boa Foi na casa dessa mina Camisa da Trasher e Juliette Z Com boné pra trás Ele chegou de skate Deitou na cama dela e viu minha forte Ah, lá, lá, lá Eu falei, vem E sabe que eu vou te encontrar na pista Bota tchopa pra cantar que ele virou maratonista É que eu vou te encontrar Que é o cara do casco e falar que ele não ser, porque ele virou maratonista Eu não sei Ele é uma parte Só você achar dao ele é uma parte Não, mano Que louco, papai Que louco A Patti tem 2 amigas, uma lenda e uma morena Mora em frente da praia, posto 8 e panema As do Basta na minha cola, querer ir a uma cobrilha Uma noite do pai depois dessa quarentena Que elas salvam meu contato, uma que nem sei seu nome Fizemos as vezes que eu não gosto de love Tá falando que me ama, só que me conheceu ontem Eu tô fumando esse golpe, então não corta minha onda, velho Região dos lagos, tudo final de semana Que era praça de praia, ela degustava tudo nas queira Que eu fui comprar na rede, é só comprado de cabana E o que é bom que você deu? Eu não sei se você foi louco Eu não sei se está mal É, eu não sei se você é igual Eu sou louco Eu não sei se você foi louco Eu não sei se você foi louco Temos que ser louco Não sei se você foi louco Deu um pouco Ela é uma parte Faça as férias em Orlanda Ela é uma parte Tá sempre de iPhone novo, é leão apati No motif na piscina, é leão apati Sempre furando a quarentena, é leão apati Passa as férias em Orlando, é leão apati Tá sempre de iPhone novo, é leão apati No motif na piscina, é leão apati Tá sempre furando a quarentena, é leão apati